Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu queria falar da loja de itens Eu não sei se vocês perceberam, mas o pacotão, a última risada, o famoso pacote do Coringa está com bastante desconto, tá? Como dá pra ver na tela Ao invés de custar R$99, está custando apenas R$66,33 Lembrando que esse pacote vem em 3 skins A mais conhecida, que a galera mais gosta, com certeza, é a skin do Coringa E vem mais picaretas e também mil V-Bucks Então tá aí uma boa chance pra você comprar esse pacote, caso você goste bastante dele Agora tá com esse belo desconto aí E ontem à noite lançou na loja uma skin da Páscoa, então desse ano Esse coelho aí chamado Senhor Lebrenton, acho que é assim que se fala E também essa picareta, né, chamada Candelebre A skin, né, é da raridade rara, ou seja, custa apenas R$1200 E tem 3 estilos diferentes, né, que no caso muda então a cor e o traje aí do coelho E pra encerrar o assunto da loja, eu quero falar sobre uma polêmica Que muitas pessoas, né, estavam falando aí na comunidade nos últimos dias Sobre o pacote do vestiário do Pulga Porque, tipo assim, né, esse pacote lançou recentemente, né, um pacote escolhido a dedo pelo Pulga, né Ele escolheu então a skin da Faísca, a mochila, a picareta e tudo mais Assim como qualquer outro pacote de vestiário que foi lançado na loja anteriormente E eu quero parabenizar o Pulga, né, mais uma vez Porque foi o primeiro brasileiro homenageado pela Epic Games, né, com seu pacote de vestiário sendo lançado E tipo assim, mano, quem conhece o Pulga, né, sabe que ele utiliza muito a skin da Faísca Já faz muito tempo, tá ligado? Ou seja, ele tem um grande carinho, né, pra essa skin E ele não escolheu sem motivo nenhum Só que o que acontece, tem outro pro player muito conhecido lá na gringa Chamado Clix, né, um pro player realmente muito famoso Que ele também gosta bastante da skin da Faísca E quando foi lançado no pacote do vestiário do Pulga Ele comentou nas redes sociais que ele não gostou muito, né Porque ele queria ter colocado esse skin no pacote dele, né, caso iria ser lançado no futuro E os fãs do Clix, né, foram atacar o Pulga só porque ele escolheu a skin da Faísca no seu pacote Mas quero deixar bem claro, né, que o próprio Clix comentou no seu Twitter Pra galera não dar hate no Pulga, tá ligado? Mas mesmo assim, né, quando se fala de fã Obviamente, né, os fãs do Clix foram hatear bastante o Pulga E tipo assim, menos o Pulga, né, um pro player muito conhecido aqui no Brasil Na região da América do Sul no geral Mas quando se trata no mundo, né, como a língua inglesa é mais falada Claro, né, que os pro players da gringa são mais conhecidos na questão do mundo todo, tá ligado? Ou seja, né, o Clix com certeza tem milhares de fãs, né Que foram atacar o Pulga, atacar até os próprios BR, tá ligado? Que estavam defendendo o Pulga E eu realmente achei essa treta totalmente desnecessária, né Por parte do Clix, no caso, dele ter ido reclamar, tá ligado? Só porque a skin da Faísca tava no pacote Afinal, caso a Epic Games, né, for lançar o pacote do Clix também Ele pode escolher a skin da Faísca, tá ligado? Nada impede dele repetir a skin Afinal, o envelopamento que o Pulga escolheu, se eu não me engano Já tinha sido escolhido por outra pessoa no passado, tá ligado? No pacote de vestiário também Ou seja, caso o Clix, né, vai ter o pacote dele no futuro Ele pode, né, escolher a skin da Faísca Então eu não sei porquê, né, os fãs dele estavam reclamando tanto com o Pulga Enfim, né, apenas queria falar sobre essa polêmica nos últimos dias, né Claro que a comunidade brasileira tava aqui, né, defendendo o Pulga Inclusive eu, né, porque realmente, né, não faz sentido os caras virem tretar Só por causa de uma skin, né, dentro de um pacote Como eu falei, o Pulga escolheu uma skin que ele gosta bastante também Mesmo assim, né, como eu disse, é apenas uma polêmica Que vinha sendo falada nos últimos dias aqui na comunidade Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito disso também E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar hoje com vocês É sobre os estilos aí de certas skins do passe Que vão ser liberados aí para níveis mais altos, tá Com a chegada da atualização de ontem, né, 16.10 Três skins do passe, né, vão receber estilos diferenciados Como dá pra ver Estilos de Cromo, de Runa e também estilo Dourado Olhem só, as três skins beneficiadas É a Tarana, o Ras e também o Gosto do Pináculo Estilos de Cromo, você libera no nível 110 para Tarana 130 ao Ras e 150 ao Gosto do Pináculo Nível de Runa, 160 Tarana, 180 Ras e 200 ao Gosto do Pináculo E estilo Dourado, 205 Tarana, 215 Ras e 225 ao Gosto do Pináculo Então, se você, né, já tá perto aí do nível 100 Você pode, né, par ainda mais a sua conta nessa temporada 6 E você consegue liberar esses três estilos exclusivos Para essas três skins aí do passe de batalha, ok? Então já comenta, né, se você gostou dos estilos diferenciados Aqui dessa temporada ou não O estilo Dourado, né, não é novidade Afinal, já foi lançado aí nas últimas temporadas Mas o estilo de Cromo, né, estilo de Runa É um pouco diferente dos demais lançados anteriormente Então comenta, né, se você gostou dos estilos aí ou não E, manos, olhem só, outra parada importante É que amanhã, na quinta-feira, né, vai ser liberado Os desafios épicos da semana 3 E eles já foram encontrados nos arquivos do jogo E vão ser os seguintes Um deles, para você voar 20 metros com uma galinha Para você caçar 3 galinhas, né, coitada dos galinhas É, pelo jeito, né, alvo principal aí das tarefas da semana 3 Para você pescar peixes no campo canaveral No lago da canoa ou na fortaleza furtiva 5 no total Causar dano com espingardas 1000 de dano Obter acertos na cabeça com rifles 10 headshots Causar dano em até 20 metros Com uma pistola ou um revólver 500 de dano E o último desafio épico aí Que vai ser liberado amanhã de manhã Para você eliminar o Raptor O Zenith Ou também o Coração Negro Ou seja, né, aparentemente Desafios bem simples E lembrando, claro, né Amanhã de manhã Assim que eles forem liberados Eu vou trazer um vídeo no canal, né Dando dicas para vocês Caso você tenha alguma dificuldade Tenho certeza que o vídeo vai ajudar bastante E claro, né Também vai ser liberado O desafio lendário E olhem só qual vai ser Para você recolher ovos coloridos Escondidos no mapa Tem 5 estágios diferentes No primeiro estágio 10 ovos Depois 20, 30, 40 E para você recolher 50 ovos No último estágio Lembrando que Quando você resolve o primeiro estágio Do desafio lendário de amanhã Você consegue na sua conta Essa picareta dupla Completamente de graça Que já foi anunciada Pela própria Epic Games Então, né Pelo jeito amanhã Os ovos de Páscoa Vão aparecer no mapa, né Sendo um novo consumível E como já mostrei aqui no canal Para vocês Esses ovos Vão ser muito úteis Porque eles vão te dar 40 de escudo O que é bastante coisa Mais que um mini escudo, tá ligado E você também fica, né Por um certo tempo Com um efeito especial De gravidade baixa Como se fosse o efeito Das pedras pulo Ou seja, né Com certeza Um consumível, né Bem bacana Que vai ser liberado amanhã E claro, né Coletando os ovos Você também resolve o desafio lendário Aí da semana 3 E ontem Como teve uma atualização massiva No jogo É claro, né Que alguns bugs Foram solucionados Olha só o que a Epic Games Colocou no site deles Problemas conhecidos Resolvidos Na versão 16.10 Battle Royale Problema Pressionar pronto No modo tela dividida Por favor Leia a atualização Notificações repetidas De experiência Em tarefas lendárias Se o jogador Está em um grupo Anomalia não aparece Na carcaça do cação Legados do capítulo 2 Temporada 5 Não são exibidos Abrir o inventário Cancela ações De interagir Vasculhar Reviver Tarefas de personagens Não estão contando Para o progresso De outras tarefas E itens agrupáveis Não são separados Ao arrastar Pressionando shift E no modo criativo Inteligência artificial Pode ficar presa Em obstáculos E portal do jogador Aparece como criativo Não preencher Então se você Estava sofrendo Com algum desses problemas Fique ligado Que agora todos eles Já foram 100% solucionados Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Dessa polêmica Que tomou parte Da comunidade Nos últimos dias Sobre o pacote do Pulga Muita gente atacando ele O pessoal da gringa Defendendo cliques Um pro player Que também utiliza Bastante a skin Enfim Comente a sua opinião A respeito dessa polêmica E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes do jogo E claro né Já para ficar ligado Nos desafios da semana 3 Antecipadamente Que vão ser liberados Amanhã de manhã E se você conhece Algum amigo Que gosta bastante Do pacote do Coringa Para ele ficar sabendo Que o pacote Está com um belo desconto Aí na loja do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Fui E aí E aí